A pessoa cria aquela montoeira de filhotes lá, mas põe só um pratinho de comida pequeno. Então, ou seja, aqueles filhotes que já estão no que nasceu primeiro, eles vão alimentar na frente, não adianta. E os que nasceram por último, vai ficar sem alimentar direito. Então, meus amigos, beleza? Felipe do Criatório PBS. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão que muitas pessoas têm a criação com os seus filhotes. Muitas vezes um filhote está deste tamanho e o outro já está deste tamanho, na mesma idade. Isso tem vários motivos que podem estar ocasionando esse problema. São vários, mas hoje eu quero citar os dois principais motivos, que é a privação de alimento e o atraso das codornas no nascimento. Então vamos falar sobre a questão do atraso. Muitas vezes a gente põe os ovos para chocar na chocadeira, né? Deu o dia de nascer, suponhamos que é hoje. Nasceu tudo que tem que nascer, os filhotes já têm um relógio biológico ali, que deu o dia de nascer, eles começam a ir piando dentro do ovo, vai piando, um vai estimulando o outro e nasce tudo por igual. Aqueles ovos que ficaram para trás, que não nasceu, que não conseguiu romper a casca do ovo ali e sair, automaticamente vão ser os filhotes retardatários e os atrasados que não vão desenvolver. Porque pensa bem, nasceu hoje, nasceu aquela montoeira de filhote. Daqui a dois dias você vai tentar ajudar ele ali e tirar ele. Porventura ele sobreviveu. Mas ele sempre vai estar mais atrasado do que os que nasceram primeiro. Quer dizer, dois dias, né? Se nasceu hoje e daqui a dois dias você tirou, ou seja, ele já está automaticamente com dois dias de atraso. Mas esse atraso muitas das vezes acontece por algum tipo de problema ali que ocasionou que ele não nascesse. E assim ele vai ficar atrasado. Então as aves vão começando a alimentar no seu dia a dia. As que nasceram primeiro já vai estar mais desenvolvida, porque as codornas são precoce. Com 45 dias, as 50 já estão na sua fase de produção. Ou seja, desenvolvem muito rápido. Dois dias com um filhote de codorna é um espaço gigantesco, porque eles já vão estar bem maior e o outro ainda vai estar bem pequenininho. Então, ou seja, esses daí que nasceram primeiro não vão deixar ele alimentar direito, né? Ele vai caçar, comer, mas aquela briga ali por alimento ali, né? Acaba que esses menorzinhos sobram. Não come direito, não desenvolve e dessa maneira fica sempre raquítico. Aí sua criação vai estar lá com aquelas aves maiorzona e tem uns pequenininhos ali ainda que estão com as peninhas amarelinhas ainda, de plumagem ainda. Por quê? Um dos primeiros fatores. Nasceu atrasado, né? São aqueles ovos que ficaram na chocadeira vários dias. Então, o interessante, esses que nasceram por último, você criar até de maneira separada. Porque aí você consegue administrar ali umas vitaminas e uma alimentação exclusiva para eles. Porque se ficar junto com os filhotes que nasceram primeiro, você pode ter certeza que se eles não morrerem, eles vão ficar atrasados. E isso vai impactar lá na frente. Inclusive na hora da reprodução ou na produção de ovos, caso sejam fêmeas. Isso é um fator muito importante que tem que se atentar. Pensando em você, eu criei o Guia Prático do Criador de Codornas. Este e-book tem um potencial incrível que pode auxiliar você que quer iniciar uma criação de codornas. O link dele está na descrição do vídeo. Por isso que a gente fala, às vezes, né? Esses filhotes que acabam nascendo por último, são os que dão problemas. Às vezes nascem com as patinhas para trás, dobradas. E isso não é, às vezes, problema nem de consanguinidade, que as pessoas também acabam confundindo. Ah, nasceu com a perninha dobrada, é consanguinidade. Grande parte dos filhotes que passam da data de nascer, é certo que eles vão nascer com algum tipo de sequela. E não vão desenvolver como deveriam, porque não está seguindo o ciclo biológico certo, que é os 17 dias para nascer. E cedeu a data, vai ficar atrasado. Outro fator muito importante que acontece, a pessoa cria aquela montoeira de filhotes lá, mas põe só um pratinho de comida, pequeno. Então, ou seja, aqueles filhotes que já estão, que nasceu primeiro, eles vão alimentar na frente, não adianta. E os que nasceram, por último, vai ficar sem alimentar direito. Então, ou seja, nasceu o filhote, não prive os filhotes de comer. A alimentação para filhote tem que ser constante. Tem que ser 24 horas, do primeiro aos 45 dias de vida, né? Caso você queira, às vezes, regrar a alimentação das codornas. Tratar, por exemplo, só de manhã e só de tarde. Então, enfim, do primeiro aos 45 dias de vida, não regre comida. Se possível, coloque dois, três ou até mesmo quatro comedores. Porque a partir do momento que aquela codorna foi ali, ela não conseguiu alimentar naquele comedor, ela vai passar para o próximo, e daí para o próximo e assim por diante. Então, ou seja, se você trabalhar dessa maneira, colocando a opção para a codorna comer, colocando comida e não tendo privação, há grande chance das suas codornas que nascessem, se desenvolveram tudo bacana e não ter os atrasos aí, por conta desse tipo de situação. Ou porque nasceu atrasado lá na chocadeira, ou porque está com privação de alimento. Então, quem está com privação de alimento ali, tem pouca comida, os mais fortes sempre vão sobressair sobre os mais fracos. Vale a pena se atentar a isso, porque esse é um problema que acontece direto aí na criação. Muitas pessoas têm esse problema. Eu recebo esse tipo de pergunta constantemente. Felipe, eu estou com uma criação aqui que tudo nasceu na mesma data, mas um está grande e um está pequeno. Pode ter certeza que os dois principais fatores são esses. Claro, existe a questão do verme. A ave também pode ter contraído um verme. Aquele filhote que está menor, ele pode estar doente, contaminado através da chocadeira, com falta de higienização. Pode ter contraído algum tipo de bactéria ou verme que está impossibilitando ele de alimentar e como consequência está ficando fraco. Existe isso também. Então é por isso que além, depois do nascimento, você tem que dar uma vitamina, você tem que dar um premix que vai ajudar o desenvolvimento da ave e dessa maneira eliminar esse problema também. Então pessoal, é uma dica muito legal e muito importante. Se atente a isso aí, porque se você seguir os passos que eu disse, como os comedoros, dar a opção para as codornas comer, provavelmente você não vai ter esse problema ou se tiver, vai ser bem reduzido, porque você está trabalhando certinho no manejo dos filhotes. Tá beleza? Espero ter contribuído com vocês com mais esse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, porque ajuda demais o Criatório PBS aí. Tá beleza? Tudo de bom para vocês. Abraços e fiquem com Deus. Olá minha gente! Sou Luiz da ProGados Probióticos Saúde Animal. Estou aqui para apresentar para vocês o Bota Ovo, o premix que vai vitalizar o ovário das aves da sua criação, aumentando a produção de ovos. Não deixe de adquirir. Segue o link para a sua aquisição. E aí E aí